Alves Jogadores, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Mais um vídeo pra vocês aqui, muito informativo, importante pra vocês, certo? Rapaziada, tá vendo essa pastinha ali com o lapisinho escrito questionário? Então, é muito importante vocês responderem as perguntas que estão lá citadas, né? Pra poder trazer melhoria pro jogo. A rapaziada encontrou muitos problemas dentro do jogo e precisa ser resolvido o mais rápido possível. Então, com isso tudo, rapaziada, é muito importante vocês estarem respondendo os comentários, os comentários, os questionários, certo? E já vota no JC como influenciador do game, porque é muito importante vocês terem uma voz dentro do jogo a qual será respondido o mais rápido possível. E eu abraço a comunidade assim, a rapaziada sabe bastante disso, né? Que eu abraço a comunidade... Certo, rapaziada? Já vota no JC aí, porque é muito importante vocês terem uma voz dentro do jogo aqui, né? Na qual que abraça o público, que não pensa em si próprio, sim, pensa nas pessoas, certo? Então, bora pra segunda coisa aí que eu vim falar pra vocês, né? Muita gente atingiu um nível 20 e não ganhou a premiação que foi prometida na conta. Então, eu acho isso muito injusto, certo? Então, eu vou correr atrás pra vocês. Ah, eu mandei mensagem pro ADM, consegui falar com a ADM, né? E, rapaziada, eu vou deixar um link na descrição do vídeo pra vocês, certo? Mas prestem bem atenção, hein? Dentro desse link você vai ter que colocar seu ID, seu ID, o seu nome, certo? E enviar pra eles. Basicamente é isso. Eu não entrei no link, eu não entrei. Mas esse é o link, é o link de suporte, né? Na qual você vai estar conseguindo enviar aí pros desenvolvedores do jogo. É... como eu vou dizer? Até fugiu da minha mente. Você vai conseguir falar com um deles, né? É como se fosse uma troca de mensagem normal. E vai especular o problema que ocorreu, que você não conseguiu, que você não ganhou na sua conta aí a premiação que foi prometida. Mas pode ficar tranquilo que você vai ganhar a sua premiação. Isso eu te garanto, te dou a minha palavra, que você vai conseguir sim, certo? Só que pode demorar um pouquinho, porque até então teve muita gente com esse problema. Então, pode demorar um pouquinho, certo? Mas pode ficar tranquilo que mesmo assim você vai conseguir aí ter a sua premiação. Outra coisa que eu vou falar pra vocês aqui, olha, isso aí é real. É por conta disso que é muito importante vocês estarem respondendo o questionário. Por conta disso aí, é o que eu vou falar agora. Pode ocorrer uma atualização aí a qualquer momento. Não tem dado específico, a hora de não, certo? Mas pode acontecer uma atualização. Jota, por quê? Vou te explicar. Assim que a gente baixou o jogo, a gente teve muitos problemas dentro do jogo. Qual? Primeiramente, queda de FPS. Entendeu? Tá tendo muita queda de FPS. Talvez seja por conta que o jogo tá muito em HD. Pode ser esse fato aí que tá ocorrendo. Entendeu? Vamos pra segunda coisa. Eu não sei se é um de vocês, mas no meu também está acontecendo muito isso. Mesmo com a internet boa, o ping fica subindo, é um absurdo. Entendeu? É muito importante você responder o questionário por conta disso aí. Certo, rapaziada? Então, outra coisa também. O jogo crachando, o telefone das pessoas. Jota, eu tenho um telefone tal ou tal. O jogo tá crachando. O jogo tá saindo sozinho. Entendeu? Então, é por conta disso aí que é muito importante vocês estarem respondendo o questionário. Os desenvolvedores, eles precisam saber o que que tá acontecendo dentro do jogo. O que que tem que ser melhorado. E onde eles precisam mexer. Entendeu? Com isso tudo aí, assim o jogo vai ser lançado mais rápido. Certo? A gente pode ter um investimento no jogo maior e com alta confiança dentro do jogo. Mas também eles precisam de você. Precisam da gente. A gente tem que fazer a nossa parte. Não é só reclamar, reclamar, reclamar. Entendeu? Porque a gente reclama muito, mas também não age, né? Poxa, tá com problema no jogo? Questionário. Problema no jogo? Questionário. Pronto. E aí depois é com eles. O negócio é que você reclama e eles cagam, aí o problema é com eles. É certo? Mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? É só reclamar, reclamar, reclamar. É por isso que o público acaba com o jogo. É por isso que só reclama, reclama. Poxa, tá certo, mano. Tá certo. Porque, tipo assim, como você vai usufruir do jogo, claro que você quer um jogo bom, certo? Você quer nas melhores qualidades possíveis. Isso aí você tem total razão. Só que também você não pode vacilar também, querer xingar e perder a razão aí, entendeu? E só falar, falar e ficar reclamando, reclamando e não procurar, querer a melhoria do jogo, né? Mas, rapaziada, é o seguinte. Vim trazer essas informações pra vocês aí, ó. Porque são umas informações muito importantes até então, certo? Vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal. Porque é muito importante pra mim. É o meu sonho, né, rapaziada? Acho que é o sonho de qualquer pessoa, assim, de que joga game. Viver disso, né? Então, essa é a minha meta. Eu tenho um sonho a ser conquistado, né? Já deu certo em nome de Jesus. Se você tem um sonho, corra atrás. Porque só você pode realizar aquilo que você quer. Pros parabéns, vai ter milhares, né? Pra te ajudar, não vai ter praticamente ninguém. Foi assim que eu comecei. Quando eu comecei, ninguém me ajudou. Ninguém me apoiou. Eu não tinha ninguém. Hoje em dia, graças a Deus, eu tô crescendo pelo fruto do meu sol. E graças a vocês. E primeiramente, graças a Deus que deu a permissão disso estar acontecendo. Fechou, rapaziada? Tamo junto. Mais um vídeo pra vocês aí no canal. E eu fui, rapaziada. E eu fui, rapaziada. E eu fui, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.